E com vocês, e pra vocês, Contemporânea em julgamento! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 Daqui a pouquinho Eu vou estar fechando essa live E vou abrir uma exclusiva Só para o resultado Beleza Eu volto dentro de 5 minutinhos Só com a live do resultado Eu volto dentro de 5 minutos